O povo é um povo novo e eu não sei se amado E nada se compara com o que vai poder O povo transformado, cheio de poder Você deixa de adeus a mim, eu sei E sabe se acarar, o povo é tipo de acordo É código de honra E diz que eu não abro não Hoje eu me amou, minha roupa inteira A minha era de cidade, não me lembro como não vou O rio da vida, a cidade santa O meu nome, eu não sei se amado E nada se compara com o que vai poder O povo transformado, cheio de poder Você deixa de adeus a mim, eu sei E sabe se acarar, qualquer tipo de acordo É código de honra E diz que eu não abro não Hoje eu me amou, minha roupa inteira A minha era de cidade, não tenho Não tenho não troco, não vou Não tenho não troco, não vou Não tenho não troco, não vou Também saúda a igreja com a paz do Senhor Amém Conjunto Xaló Muitas bênçãos recebemos da parte de Deus Hoje, alcançamos o 32º aniversário do Conjunto Xaló Porta de Pino Nesses 32 anos, a presença do Senhor Arde em nossas vidas Concediu a chama da esperança Renovou promessas E nos concedeu muitas vitórias Colocou um novo canto em nossas bocas Momento que consideramos ímpar Pois o nosso Senhor nos escolheu Juventude sempre atento Jovens corajosos Dispostos a trabalhar na obra com coragem e disposição Valente e sempre à disposição Com o exército de Cristo na nossa cidade Com o objetivo de evangelizar E ganhar almas para o seu reino Somos verdadeiros adoradores Fazemos notores efeitos do Senhor Estamos extremamente felizes Pois temos a certeza que o nosso Deus Nos elegeu, nos fez o do seu E ovelha do seu pastor Tributamos ao nosso Deus Toda a honra e toda a glória E todo o povo Pois ele nos deu Pois por ele Perdeu-me, Senhor, Senhor Pois por ele nos ter feito Um povo escolhido Nação santa e sacerdócio real Porta de Pino Indico uma mocidade Que em meio a tantas lutas E a adversidade Concedimos estar de pé Com os jovens, fortes e corajosos Se a tua presença não for conosco Não nos faça subir a vida Amém? Amém Bíblia Sagrada Nós vamos ao nosso trial Com os jovens, fortes e corajosos Amém. 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 Capítulo de número 33, Êxodo, capítulo de número 33, Palavra de Deus, versículo de número 15, Êxodo 33 e 15. Nós vamos ver no versículo de número 12, 20 anos, amém, que diz assim, E Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me disseste, faz subir a este povo, porém não faz saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, roubo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecerei para que ache graça aos teus olhos. E atentai, que tanto a nação, que esta nação, é o teu povo. Diz-se, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descensão. Então, diz-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Então, nós irmãos, vamos pedir para toda a mocidade repetir o tema bem bonito e bem forte, em nome de Jesus. Amém. No 3, bem animado, amém. Como eu costumo dizer lá em Gui, animosamente animado. Amém. 1, 2, 3. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Exato, capítulo 23, versículo 15. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus amado, eu pedi para o pastor proceder aqui com a oração. Amém. Para que Deus continue com a mão estendida, abençoando a nossa nação brasileira, abençoando o Estado de Pernambuco, abençoando esta cidade pelo poder da sua palavra, através do seu Evangelho. Orando também pelo nosso pastor, por toda a igreja, no Estado de Pernambuco, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, conforme orienta o nosso pastor, quantos querem as orações? Que querem as orações. Pai querido, Santo, Justo, Poderoso Deus, Criador dos céus, Criador da Terra, nesse instante, meu Senhor e meu Deus, queremos te agradecer pela infalível, Pai eterno, palavra que lemos em nome do Teu Filho, Jesus. Queremos te agradecer também, Pai, pelo nosso pastor Ailton José Alves e toda a família, pastor Samuel de Oliveira e família, ajude os teus servos aonde quer que eles estejam, Senhor, dando a eles força, graça para continuar nessa jornada. Queremos te apresentar ao Deus o nosso país, o nosso Brasil, cada governante, Senhor eterno, cada pastor em cada cidade desse Estado. Atenção aos teus filhos e teus servos missionários, os aniversariados, ó meu Senhor. Atenção aos teus filhos e teus servos missionários, o pastor Enoque, Senhor eterno e família, minha esposa, meu Senhor, os obreiros da Tua casa, quando é cabra, rabacela, macarabra, continua manifestando-se nesta noite, o povo é teu, a igreja é tua, a pisa, a renova, a cura. Faça-se presente entre nós, meu Senhor, é isso que nós cremos, é isso que nós lhe pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus, a igreja diz... Amém! O pastor nos orienta a poder sentar, meus amados irmãos, em nome de Jesus, e os jovens podem, com as padeiras... O hino oficial, é verdadeiro, o hino oficial, já estão de pé, louva o nome de Jesus, amém? O hino oficial, em nome de Jesus, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive... Quem sabe e canta? Quem sabe e canta? Eu vou cantar, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Deus, que viverá... Quem sabe e canta? 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 Parco e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Tome o joelho e sinta a presença, em torno a glória, sinta a glória a Deus. Tome o joelho e sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória. Tome o joelho e sinta a glória, 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 A presença, a presença. A presença, a presença, a presença. Não se tenha mais a pátria a morar, Aleluia! A presença, a presença. A presença, a presença. Não se tenha mais a pátria a morar, Aleluia! A presença, a presença. A presença, a presença. A presença, a presença. A presença, a presença, a presença. A presença, a presença. A presença, 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 o céu A CIDADE NO BRASIL Tem o presidente ou o povo Vão me separar de ti Do teu amor me atrair Eu não quero mais fugir Não tem preciso estar Aleluia! 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 Não era o sonho, é a realidade Tu ouvimos e dar a espada Para os que estão preparados Aleluia, Deus te abençoe Aleluia, Deus te abençoe Não ouvir, verdade similares que amam Se o amor retorna o nome E o amor retorna o nome E o amor retorna o nome De Deus, Deus te abençoe E o amor retorna o nome 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 Não era o sonho É a realidade, ouviu a citação, para os crentes sendo preparados. É o mesmo homem, é o mesmo homem, é o mesmo homem, é o mesmo homem. É o mesmo homem, é o mesmo homem, é o mesmo homem. É o mesmo homem, é o mesmo homem. É o mesmo homem, é o mesmo homem, é o mesmo homem. É o mesmo homem, é o mesmo homem, é o mesmo homem, é o mesmo homem. É a realidade, ouviu a citação e salva, para os crentes sendo besos. Sendo preparada Quem tem ouvido só sabe Que é o sentido de fazer bem A paz do Jesus Cristo está voltando Se preparem pra indústria Aleluia! 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 Sua filhosa cidade santa, pois o Cristo tem o preparado. Quem tem ouvido nos mostra, que o Espírito está se grita. O Espírito está voltando, se preparem para a imporreta. Não é o sonho, é a realidade. Quem tem ouvido nos mostra, que o Espírito está se grita. O Espírito está voltando, se preparem para a imporreta. Aleluia! 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 O que é isso?